Boa noite, só para a papuela também se entrar, muito bem. Então, muito bem-vindas e muito bem-vindos a este comício de encerramento da campanha, mas atenção que a campanha não encerra hoje. Amanhã ainda temos um dia muito intenso, com muitos folhetes para distribuir, com muitas bandeiras para abanar e com muitas pessoas para falar e para convencer que no dia 9 o voto é no livre. E têm sido semanas intensas de campanha com ações de norte a sul do país e muitas delas a acontecerem simultâneo e por isso eu vou começar sempre pelos agradecimentos a este esforço que é fazer sempre estas grandes campanhas, a todas as nossas candidatas e a todos os nossos candidatos que têm representado o livre em debates, em ações de campanha por todo o país. Muito obrigada a todos que têm representado o livro. E quero também deixar um agradecimento em nome do livro a todas as voluntárias, a todos os voluntários, aos núcleos territoriais que se têm desdobrado para pôr o livre e a nossa visão de uma Europa unida e livre nas ruas de Portugal. Muito obrigada a todos. E claro, também um grande agradecimento à nossa equipa de funcionárias e de funcionários que está a segurar esta campanha, que foi feita em simultâneo com a campanha da Madeira e ao fim de várias campanhas sucessivas. Muito obrigada, o vosso trabalho é fundamental. E dez anos depois da criação deste partido e dez anos depois das primeiras eleições a que concorremos, cá estamos, mais fortes do que nunca e com a certeza de que Portugal precisava deste partido verde da esquerda verde europeia. Todas as eleições têm o seu encanto. E as eleições europeias, que são tão desconsideradas por tantos, não fogem à regra. Em todos os países da União Europeia acontecem campanhas simultâneas e os cidadãos da União Europeia são chamados a escolher os seus representantes. Isto é algo que é maravilhoso. É uma demonstração do que a democracia, além da escala nacional, pode ser e que funciona. Não é perfeita, e nós sabemos disso, mas sabemos que para problemas globais há soluções globais e que é preciso, além da cooperação entre nações, é preciso que cidadãs e cidadãos do mundo tenham voz e capacidade de ação além do seu país. E assim é com a União Europeia. Esta construção humana que nasceu com base num sonho, num projeto europeu e que é aquilo que nós fizermos dela e que nunca nos podemos esquecer disso. O livre sabe bem o que a Europa quer. Uma Europa unida e livre, num mundo unido e livre. E sabemos bem como lá chegar. Aprofundando a democracia europeia, dando mais poder e voz aos cidadãos europeus e reforçando a cooperação com o resto do mundo. Colocando os direitos humanos e a ecologia no centro das políticas e das decisões. E também sabemos bem como lá chegar. Sabemos-lhe desde há 10 anos, desde que o livre existe. O livre nasceu como partido europeísta e isso vê-se. Vê-se na coerência de posições desde sempre. Vê-se no nosso programa eleitoral, que é mais profundo do que qualquer um outro. Aliás, onde os outros apresentam manifestos, nós apresentamos programas eleitorais. E vê-se também porque nós falamos da Europa fora da campanha das europeias. Falamos da Europa sempre. Falamos da Europa na Assembleia da República. Falamos da Europa nas autarquias, onde temos eleitos. Falamos da Europa sempre que falamos de política. E isso faz toda a diferença num partido. E é por isso que o livre é o partido europeista. E todas nós e todos nós aqui bem sabemos a importância destas eleições europeias. Nós vivemos uma crise ecológica que exige que atuemos rapidamente, ainda durante esta década, para garantir que estancamos a perda de biodiversidade e que não ultrapassamos os limites climáticos. As últimas notícias são alarmantes. É constantemente notícia que os últimos meses são sucessivamente os mais quentes de que há registro. António Guterres ontem avisou que caminhamos para um inferno climático, que o planeta nos está a avisar, mas que nós não estamos a ouvir. Mas alguns de nós estão a ouvir. O livre ouve. E sabemos bem que é preciso atuar rapidamente para evitar um desastre ambiental que ponha em risco a nossa existência neste planeta que é maravilhoso ou que torna a nossa vida insuportável. E também sabemos que essa atuação rápida é possível e é desejável. E porquê? Porque as políticas ambientais são também políticas de melhor qualidade de vida. Porque as políticas ambientais são também políticas de melhor distribuição de recursos e de melhor igualdade entre todas as pessoas. E é possível imaginar e construir um país, uma Europa, um mundo onde todas as pessoas consigam viver em paz, tranquilas, com vidas cheias e em condições ambientais saudáveis. É possível e podemos trabalhar por isso. E é por isso essencial continuar a trabalhar no restauro ecológico, defender o restauro ecológico, na diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, numa mobilidade sustentável, mas não só. Também no combate à pobreza estrutural ou no direito ao tempo, que sabemos nós bem no livro, que também são políticas ambientais. Sabemos que as questões ambientais são também questões globais e que a União Europeia tem um papel essencial para garantir que o mundo trabalha no sentido certo. E sabemos que estes próximos cinco anos são fulcrais. Precisamos por isso que a onda verde dos europeus de 2019 continua a crescer e que a onda verde de 2024 seja ainda maior. E queremos representantes dos verdes europeus de todos os países no Parlamento Europeu, incluindo o Francisco Pauperio e a Filipe Apinte. E nós queremos representantes que escolham a coragem e que tomem o projeto europeu em mãos para o continuar a construir como um projeto humanista e ecologista. Não podemos deixar a Europa nas mãos de quem a quer destruir. E sabemos muito bem que muitos a querem destruir. Muitos querem destruir este projeto. Muitos, em muitos países, dentro e fora da União Europeia. Nacionalistas que se unem, que cooperam, que se aliam para destruir democracias e para instalar projetos autoritários. Que partilham recursos, formas de espalhar notícias falsas, cartilhas de propaganda e que se alimentam uns aos outros. Que se aliam para criar inimigos imaginários e para polarizar sociedades. Porque quem é que ganha com a polarização e com a criação do ódio? Claro, são os autoritários que se aproveitam sempre para o seu próprio ganho. E nestas eleições europeias, muito está em jogo. Contra esta rede de movimentos e partidos extremistas e antidemocráticos que se alimentam da desesperança e da falta de soluções, nós temos a obrigação de mostrar que sim, há esperança. Que sim, há um futuro melhor que pode ser construído. Essa é uma obrigação dos verdes. Essa é uma obrigação do livre. E como é que estes extremistas fomentam a polarização? Assenando com fantasmas que não existem. Criando problemas que não existem. Desumanizando outras pessoas para que deixem de importar. E que passem a ser o eles, quando na verdade nós somos todos um nós. É assim com a imigração. Esquecem-se que todos nós já fomos imigrantes, descendemos de imigrantes. Esquecem-se que somos todos humanos e que não podem ser as fronteiras, essas linhas imaginárias criadas pelo homem, a definir quem tem mais ou menos direitos. Ou talvez não se esqueçam, mas aproveitam-se do esquecimento de outros. E nós não podemos deixar. A nossa história é construída de histórias e somos nós que controlamos as narrativas. E as narrativas têm muito poder. E nós vemos o poder que as narrativas têm quando palavras como portas escancaradas ou controlar o efeito bola de neve são usadas por políticos de partidos tradicionais de direita. Quando em plena campanha de eleições europeias o governo apresenta medidas que dificultam a vida de quem já cá está em Portugal e de quem cá procura refúgio e uma vida melhor. Nós não podemos deixar que esta narrativa ganhe, nem em Portugal, nem na Europa. Nós sabemos bem onde esta narrativa nos leva e onde nos tem levado. Nós rejeitamos uma Europa fortaleza que externaliza as suas fronteiras, que atira refugiados e imigrantes para países autocratas, que permite que milhares de pessoas se coloquem nas mãos de redes de traficantes e que morram à nossa porta quando estão a fugir de vidas horríveis ou simplesmente à procura de uma vida melhor. Rejeitamos que o mar Mediterrâneo continue a ser uma vala comum. Pelo contrário, nós precisamos tornar a nossa política migratória mais humana, mais acolhedora, mais segura. Criar mecanismos de integração de migrantes e refugiados. Criar corredores humanitários para chegarem à segurança à Europa. E temos de garantir também que as famílias ficam juntas e não são separadas. Porque nós sabemos como as famílias são importantes. E nós defendemos todas as famílias. E nós sabemos que quem não defende todas as famílias são aqueles que acham que só há um modelo de família e a quem interessa que os papéis e os estereótipos de género sejam perpetuados. Sabemos bem porquê. Os estereótipos prendem-nos a uma ideia do que é ser mulher ou do que é ser homem e, portanto, tornam-nos a todas e a todos menos livres. E pessoas menos livres e condicionadas são as ideais para projetos autoritários. A um autoritário nada assusta mais do que alguém livre que sabe o que quer e que luta por isso. Nem um passo atrás. Nem um passo atrás porque nós sabemos o que queremos e lutamos por uma sociedade mais justa onde cada pessoa possa ser quem é sem medo. Onde cada mulher seja quem é e onde o lugar da mulher possa ser onde ela quiser. Onde cada pessoa possa amar livremente e abertamente quem ama. E onde todas as famílias sejam acarinhadas e sejam protegidas. Nós sabemos que a Europa é diversa e que é assim que deve ser e é para essa Europa que nos lutamos. Uma Europa em que todas as pessoas têm o seu lugar independentemente da sua língua, do seu local de nascimento, da sua cor, da sua religião, da sua classe e onde todas as pessoas têm a oportunidade de sonhar e de concretizar os seus sonhos. Mas não é só na Europa. Também no mundo, a União Europeia tem o papel de lutar para que todas as pessoas do mundo tenham a oportunidade de sonhar e de tomar em mãos o seu destino. E por isso, é tão importante continuar a apoiar a Ucrânia na sua defesa contra a invasão da Rússia de Putin. A luta ucraniana é também a nossa luta pela defesa da democracia e do projeto europeu. E também é por isso tão importante usar toda a influência portuguesa e europeia para parar o massacre que está a acontecer na Faixa de Gaza. É preciso um cessar fogo imediato, mas não basta. É preciso encontrar uma solução duradoura de paz que permita que palestinianos e israelitas vivam em paz e lado a lado. A solução de dois Estados implica que ambos os Estados estejam igualmente reconhecidos internacionalmente. E Portugal tarda em reconhecer o Estado da Palestina. Ainda este mês, Espanha, Noruega, Irlanda e Eslovénia deram esse passo, que simbolicamente tem um peso enorme. E Portugal poderia também ter dado este passo. Em dezembro, levámos o reconhecimento da Palestina à Assembleia da República, mas o governo de então não se quis comprometer. Agora o PS diz que já é preciso o reconhecimento imediato, mas o governo atual diz que não é o momento. Nós vamos levar novamente este debate à Assembleia da República no dia 21 de junho. É que Portugal e toda a comunidade internacional, incluindo a União Europeia, tem uma responsabilidade em garantir que este massacre é parado, que a espiral de ódio é estancada, porque só serve os dois lados, os extremistas dos dois lados, e que os responsáveis dos crimes de guerra são levados a tribunal. E que a Palestina é reconstruída. Construída como um Estado soberano e livre pelo seu povo soberano e livre. E para tudo isto é preciso votar nestas eleições europeias. Votar verde e votar livre. Garantir que o Parlamento Europeu se enche de pessoas que lutam pelos direitos humanos, pela democracia, pela igualdade, pela liberdade e pela fraternidade. De pessoas que sabem que a nossa riqueza está na nossa diversidade, no nosso convívio, nas nossas praças, nos nossos cafés, na nossa troca de experiências. De pessoas que escolhem a coragem de sonhar, de sonhar em conjunto, de unir esforços para concretizar em conjunto esses sonhos conjuntos. E é preciso votar no Francisco Pauperio e na Filipe Apinte. E no Carlos, na Mafalda, no Tomás, na Inês, no Livro. E não se fiem em sondagens, os únicos votos que contam são aqueles em urna e nós precisamos de todos os votos. Contamos com todos os votos. Porque não há dúvida, no próximo domingo, o voto é verde, o voto é livre. Obrigada. 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 Obrigada.